Isso é ciência, ciência pra caralho, ciência pra caralho, ciência pra caralho, ciência Isso é ciência, ciência pra caralho, ciência pra caralho, ciência pra caralho, na praia, na academia, cê usa a máscara Isso é ciência pra caralho, 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 ciência pra caralho ciência pra caralho é ciência pra caralho isso é ciência ciência pra caralho ciência pra caralho ciência pra caralho na praia Na academia Cê usa a máscara É ciência pra caralho É ciência pra caralho É ciência pra caralho 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 É ciência Pra caralho Você é duro Duro pra cara 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 Duro pra caralho É buro pra caralho Você é buro pra caralho Duro pra caralho É buro pra caralho Você é buro pra caralho Duro pra caralho É bom pra caralho É ciência pra caralho É ciência pra caralho É ciência pra caralho É ciência pra caralho Tchau, tchau